O Mês de Agosto 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 É que eu não posso rir, é que eu não posso saber, é que eu não posso saber, é que eu não posso saber. É que eu não posso rir, é que eu não posso saber, 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 é que eu não posso Nem vivenho, só procurando Eu passei tudo, só sei Ela me olheu pra me aprecer Eu gosto da vida, só um bem Quero estar com ela e não desistir O tempo faz sempre sozinho Sem o seu amor, sem o seu rio Eu quero fuga para o meu coração Se escasse, não vai sofrer Porque eu já quero ver o meu amor A casa não, porque eu sei Não sabe porque eu não vou te misturar Não sabe porque eu nem venho sozinho Não sabe porque eu não vou te misturar Não sabe porque eu nem venho sozinho Amém. 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 Amém.